Hoje a noite é a previsão de ter um vento considerável, é até 38 knots, então o que eu vou fazer é deixar lanterna, binóculo. Bom, vocês acharam que eu não ia ajudar a fazer nada, né? Você ia ficar aqui dentro no quentinho, ó. Vou clarear com a lanterna pra ele, só que dá um maior trabalhão. Vem um cara aqui cobrar ontem a gente 40 euros por noite pra você ficar na âncora. Aqui na Croácia eu acho que é a segunda ou terceira vez que cobram a gente pra ficar na âncora, é muito sacanagem isso, né? Duda e suas luzinhas. Aí ele tá decepcionado porque ele achou que aqui no monasteiro à noite ia estar uma iluminação super bonita. E ele falou que parece um presídio. E toda uma iluminação indireta, né? De baixo pra cima, assim. Presta todas as suas luzinhas lá que vai ficar bem legal. Eu tenho várias pra emprestar, tem até a minha bola de cristal. Olha as bandeirinhas lá em cima, não era pra ter vento hoje à noite, olha como tá. Vai ser uma noite tranquila? Vai, não tem quase nada de vento. O que você prevê na sua bola de cristal? Dez nós de vento, uma mente muito tranquila de sono por aqui. Vai, não tem quase nada de vento. 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 Bom dia! Hoje eu vou poupar vocês da minha musiquinha sem graça porque não nasceu o sol da croacinha, não. Aliás, nasceu chovendo e muito vento. Nós estamos aqui nessa ancoragem desde ontem que fica do ladinho da cidade de Córcula, na ilha de Córcula. E agora a gente vai dar uma voltinha na cidade pra conhecer, aproveitar que parou de chover agora, mesmo estando cinza o dia, a gente vai dar uma volta pra comer alguma coisa, ir no mercado, barulho do Duda fazendo água. E é isso, os próximos dias nossos vão ser por aqui, porque tá vindo uma pedrada. Hoje é quarta-feira ainda e domingo vai ser o pior dia, então a gente tá aqui nessa ancoragem que é super segura. Olha só a chuona que vai cair. Espero que não seja a hora que a gente estiver passeando, porque a cidade fica exatamente aqui atrás, ó, dessa montanhinha com casas. Não sei vocês, mas eu, quando o dia tá assim meio cinza, chovendo, triste, eu fico meio pra baixo, assim, não tenho muita vontade de fazer nada, só quero comer, ficar de pijama. Eu nasci pro sol, eu nasci pro verão, eu adoro o verão. Essa coragem que a gente tá na ilha de Córcula, vocês acreditam que os caras cobram? Vem um cara aqui cobrar ontem, a gente, 40 euros por noite pra você ficar na âncora. Aqui na Croácia, acho que é a segunda ou terceira vez que cobram a gente pra ficar na âncora, é muita sacanagem isso, né? Daí se você quer ficar em boias, é mais ou menos de 60 a 80 euros. E aí se você quer ficar numa marina, é de 200 pra cima. É muito caro, é sacanagem, né? Cobrar pra ficar na âncora. Bom, enfim, nós jogamos a nossa âncora aqui na frente. Vem lá na frente, porque vai vir o ventão exatamente daqui. Então chegou, acho que uns 40, 50 metros de corrente. E tem um porém, tá vendo esse batinho aqui com essas pedras? Eu, Patrícia, eu acho que a Joy vai ir muito perto, talvez até a Bata. O Duda falou que não. Mas como é o Duda, o capitão, né? Eu não tenho responsabilidade nenhuma se o vento virar e a gente bater na pedra. Bom, se eu gravar pra vocês batendo na pedra é porque bateu. Se eu não gravar é porque não bateu. Espero que não bata, né? Tô zoando aqui, mas pode bater não. Bom, enquanto o Duda tomar banho lá, eu vou dar uma olhadinha nos meus morangos. Ixi, Maria. Pelo que eu li, isso aqui não é bom. Tá estragando essa folha. Ai, meu Deus. Isso é uma desgraça com essas plantinhas. Ai, ai. Mas, ó, vai nascer mais moranguinhos aqui. E agora eu vou alimentar aqui as minhas, meus brotinhos. Vou trocar a água pra eles, crescer em frotinhos. Que bonitinhos. Olha o tamanho já que tá isso aqui. Quatro dias já que eles estão aqui. Sabe o que eu descobri? Que eu não sabia. Que tem milhões de sementes que você pode fazer isso aqui. Eu achava que era só alfafa e o brotinho do brócolis. Que é isso que a gente ganhou dos nossos amigos. Mas pode colocar até feijão aqui. Lentilha. E eu tava vendo uns vídeos hoje no YouTube. Que você consegue fazer com pote de vidro. Acho que vou até fazer a de lentilha. Pra ver se dá certo. E que isso aqui é muito saudável pra comer. E a gente que fica aqui no barco toda hora. E não consegue ir pra terra e comprar saladinhas. Isso aqui que é brungalho. Essa temporada que eu tô a tiazinha das plantinhas. É porque eu acho que quando a gente tá nas ilhas. No barco. Assim é difícil você encontrar essas coisas. Temperinhos e tal. Então acho que é por isso que eu tô bem a tiazinha das plantinhas. Esse verão. Pelo menos a gente vai comer saudável. E aí Pelo menos a gente vai comer saudável. Quanto custa essa marina aí? 287 euros por noite. Música 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 Olha, eu acho que aqui em Kórkula é uma das cidades mais bonitas que a gente já visitou na Croácia, né? Você sempre fala isso, todas as cidades são mais bonitas Não, mas realmente é muito bonita Tem umas igrejas muito antigas, bem medieval mesmo Nossa, mas tem muita igreja aqui na Croácia, é demais Cada esquininha que você vira tem umas duas, três, né? A palavra do dia é que lindo, que lindo Oi 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 Que bonitinho Música 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 Olha só a cor dessa água, que linda Eu não sei se vocês conseguem ver, tem um monte de bichinhos ali, ó Música Música Tem um oriço do mar, mas tem muito aqui na Croácia Música Mas eu queria que vocês conseguissem sentir o cheiro que tem no ar desse lugar Essa flor aqui, dessa árvore Não sei o nome dela Mas é um cheiro Que deixa a cidade inteira perfumada Delícia o cheiro que tem no ar aqui E aqui já dá para ver o vento que está Lá na baía que nós estamos está super abrigado Aqui já dá para ver que está um ventão mesmo ali fora E aqui tem um passeio que a gente vai andar um pouquinho aqui com vista para o mar Mega chuva aqui, Duda está fazendo uma gambiarra para tentar captar a água da chuva Olha só, vai dar certo Aham Olha só Agora vai Agora vai Mostra aqui sua gambiarra Vou pegar ela para você Que linda Programa de sábado à noite Isso que é não ter o que fazer e está entediado Vou lá coletar a água Projeto do sábado à noite do Duda Está chovendo Bom, vocês acharam que eu não ia ajudar a fazer nada Você ia ficar aqui dentro quentinho Vou clarear com a lanterna para ele Isso aqui dá um maior trabalhão Essa lanterna aqui é super pesada Colocou a mangueira ali no nosso Não sei não, hein Acho que isso aí não vai funcionar não Meu Deus do céu É ideia de jirico essa daí Não deu certo não Dizendo que está dando Vai cair Vai cair Vai cair Caiu já Mas o balde enche mais rápido Você não gosta Ai ai, esse Duda Acho que não deu muito certo não Abandonou tudo lá fora Está entrando aqui E aí, não deu certo seu projeto não? Me molhei um pouco Não deu certo seu projeto? Me molhei um pouco Mas é uma questão de ajuste agora Já vai coletar água Calma aí O problema é que eu preciso de uma ajudante lá comigo Negativo Me ajuda lá vai Eu já estou ajudando com a lanterna aqui de dentro Tem que pregar esse negocinho na mangueira Fechar direitinho para a água sair ali Daí eu ainda preciso segurar o guarda-chuva Eu estou me molhando inteiro Está frio lá fora Mas o mais importante é coletar a água Dá licença Olha, quase encheu o outro balde Quase não, né? Encheu Muita chuva aqui Ai meu Deus Isso tudo Olha lá Encheu tanto balde Está pesado para caramba E eu não consigo colocar no negócio Derramou tudo fora Mas olha 2 horas para a água descer Não dá não Desiste Meu Deus do céu Vamos ver aqui Quanto que ele Olha Estava 78 A hora que ele começou Agora está 82 Está indo 5 Estamos nós aqui Tem já um bigodão 13 nós O vento está começando a subir agora São 21 e 12 Espero que seja uma noite tranquila Nós estamos aqui Nessa baía Super obrigada Tem uma montanhazinha aqui Que eu acho que está brecando o vento Porque está entrando o vento Com tudo daqui, ó O siroco Siroco louco Estamos nós E os nossos amigos do Ocolon Estamos a 53 metros do Ocolon 10 metros de profundidade Vocês acham esse desenho aqui parecido com o quê? O que eu acho? Um pé Uma pessoa um pouquinho Corcundinha Cabelo preto Isso aqui é o nariz dele Não parece? Um tchuzinho Triste Agora deu Vai segurar até amanhã isso aí Hoje é noite A previsão de ter um vento Considerável Até 38 nós Então o que eu vou fazer Vou deixar lanterna Binóculo Nossos fones de ouvidos Meu tênis Minha roupa de tempo De chuva Porque se precisar Se precisar levantar de madrugada Para fazer alguma coisa Está tudo aqui na mão É rapidinho Até que enfim o sol nasceu aqui na crocinha Hoje é o dia dos primeiros tubos do verão Primeiro biquíni Primeira chamada Para escondar O peixe deixou a Joy lá no escondão Carrega um carrinho de bebê Carrega O galão E aí